Salve, salve galera! Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Pet of Titans. Não é um vida de ADM, né? Mas eu não podia deixar passar, eu tive que fazer justiça, já que aconteceu na minha frente. Se você é um inscrito Master Over Ultra Power, mano, já larga aí aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo se puder pra dar aquela moralzinha também. E no final, deixa o seu comentário aí, cara. Lembrando que eu estou gravando esses vídeos no servidor Dominion Survival, que é o meu servidor, no Pet of Titans. E também tem um domínio lá no The Isle. Passa por lá se você quiser. O link tá na descrição, lê as regras certinho e depois vem brincar com a gente, beleza? Isso aí é tudo então, rapaziada. Assim, mais enrolação. Bora pro vídeo! Bom, rapaziada, tô aqui montando o meu ninho, né? Junto com o Boitata. Acabei encontrando ele aqui, cara, do nada. Eu vim aqui pra montar meu ninho. E acabei encontrando ele nesse caminho aqui, ó. E a gente tá aqui tentando montar o nosso ninho. Só falta mesmo essa... Essa vegetação que spawna aqui perto da beira de lagos e rios, tá vendo? E aí a gente vai começar a chamar a rapaziada aqui pro ninho. Tá aí, ó. Falta só esse material. Já vou ver aqui. Vamos comprar aqui uns esqueletos desse aqui. Eu adoro comprar isso aqui quando se trata de ninho de carnívoro. Dá uma imersão danada, velho. Carnificina pura aqui, rapaziada, ó. Eu tenho que me preocupar agora com comida e água. Eu já tô ficando com fome. E eu tô ouvindo uns passinhos aqui. Eu acho que são... Criaturinhas. Tá aqui dentro desse mato, ó. Tá aqui, ó. Já vou comer essa daqui. A gente precisa encher ali as nossas necessidades pra conseguir pôr alguma coisa no ninho pros filhotes também, né? Isso aqui, então, não vai dar pra nada. O que eu tô pegando aqui é pra botar no ninho. Depois eu vou ter que me preocupar em encher as minhas necessidades pra que eu não morra, né? Eu tô ouvindo mais passos aqui. Tem mais bichinho aqui, ó. Já vai ajudar um pouco. Deixa eu ver. Aqui a gente tem água próximo também. Olha só que bacana. Tem um laguinho aqui em cima. Depois eu vou ter que ir ali, que eu já tô com bastante sede também, né, galera? Montar o ninho definitivamente é a parte mais chata de todo esse processo. Nossa, e se eu estivesse sozinho aqui, rapaziada? Nossa, ia demorar demais, cara. Priorizem isso, tá? Se for fazer um ninho, procura sempre um amigo pra te ajudar. E acaba que no final faz mais sentido, né? Bom, eu vou beber água agora, rapaziada. Vamos ver onde tava aquele laguinho agora. Agora o ideal, antes da gente começar a chamar os filhotes, é a gente já se preocupar em encher bastante a fome, encher o ninho de comida. O que é isso? Tem alguma coisa comendo aqui, galera. Olha só. Ah, eu tô preso. Ah, eu tô preso. Ah, o filhote de acro tá ferrado. Você tá no lugar errado, meu irmão. Nossa, cara, que sorte que esse bicho veio parar aqui, mano. Agora eu vou encher a fome, vou encher a sede. E vou voltar pro ninho e depositando essa carne aqui lá, até que a carcaça acabe. Lembrando, rapaziada, que a carcaça precisa ser respeitada mesmo você tendo ninho, tá? Então, se você finalizou alguém, tem que ficar na carcaça até que ela acabe. Você pode revezar, se o ninho estiver próximo aí, com alguém que esteja com você na carcaça pra ir levando o material, no caso a comida, pra depositar no ninho. Mas tem que ficar sempre um no ninho, tá? E se os filhotes estiverem próximos e quiserem, puderem ir pra carcaça, também é bom, porque ela serve de safe zone. O ninho já não serve de safe zone. Ó, já podemos chamar o nosso primeiro filhote, hein? Lembrando que a gente precisa respeitar a quantidade de filhotes que cada tier pode ter, tá, galera? Pronto, galera. Agora o Boi Tata tá anunciando lá. Olha lá, ó. Pessoal, vaga pra ninho de Alossauro. Alguém quer? E aí a gente pode ter quatro filhotes, rapaziada. Quatro filhotes, de acordo com o nosso tier, que é o três. Aí, ó, eu quero. Furasa. Vamos chamar o Furasa aqui. Argentino BR. Pronto, agora é guardar os nossos filhotes aparecerem aqui, galera. Opa. Lá vai o primeiro ovinho. Eita, já veio o segundo junto. Nasceram os dois filhotinhos. Olha como que eles são pequenos, galera. Perfeito, cara. Bom, agora a gente vai sair pra caçar e eles vão ficar aqui escondidos e quietinhos pra não chamar atenção. Vão embora. Vão embora. Olha o que tem aqui. Tá de brincadeira na minha frente. Eu nem vi esse cara. Já vai virar comida. Pega ele. Meu Deus, eu não tô enxergando. É muito mato. Meu Deus, o cara conseguiu fugir, mano. Ah, não acredito, mano. Meus filhotes tão... Ó, achou. Dá sangramento nele. Boa! Boa! É isso. Arrebentou, velho. Estouramos a boa aqui, rapaziada. E olha só, nasceu mais um filhotinho, rapaziada. É isso, rapaziada. Agora é só curtindo aqui um pouquinho com as crias. Tem dois ali no ninho. Tem um deitado aqui perto de mim. Tem um fazendo missão pra lá, que é mais aventureiro, né? Salve aí pra todo mundo, tá, galera? Tá participando aí da gravação. Vamos esperar agora. Depois a gente sai pra caçar um pouco mais. É sempre importante a gente fazer a limpa de qualquer criatura, qualquer predador em volta aqui do ninho, porque se a gente precisar largar os filhotes aqui pra caçar e eles estiverem sozinhos, um bote desse aí, ó, não respeita eles, não. Eles só não estão atacando aqui porque a gente tá aqui no ninho. Ó, tem um jacaré ali, hein. Com uns bichos aqui no mato. Nossa, é Deino! Chegou outro. Ai, droga! Não tem como. Nossa, cuidado! Esse aqui que tá machucado. Sai, sai! Ai! Ai, velho! É, vamos ter que trocar de alvo. Não vai dar, não. Esses caras aí vão ficar aí, eles não vão sair. Tá difícil de achar comida aqui nessa região, galera. A gente vai ter que ir lá pra planície. Olha o bicho aqui! Nossa, isso aí é perigoso por causa da estamina dele, cara. Nossa, cuidado. Mas dá pra levar. Isso, gruda! Ai! Ai! Nossa, dói muito a mordida dele. Tem que passar e morder. Ele tá quase morto. Boa! Que isso? Cara, se esse cara tivesse ficado deitado na moita, eu passei por ele e eu não vi ele, mano. O erro dele foi ter levantado. Ele levantou e ele se denunciou, cara. Meu Deus, o bote tá devorando o filhote de Deino. Olha aquilo! O bote matou o filhote de Deino! Ai, eu não acredito nisso, velho. O bote matou o filhote de Deino. Caraca, o bote tá muito forte, velho. Também é recém-espauma esse filhotinho, né? Caraca, mano. O cara virando comida de bote. Acabamos a carcaça e agora vamos beber um pouquinho de água e voltar correndo lá pra ver como é que tá as crianças, né, rapaziada? Ficaram largados lá. Mas parece que tá todo mundo bem. Opa, o primeiro filhote já apareceu lá, galera, ó. O argentino. Bom, galera, eu estou me desfazendo do antigo ninho. Eu só apertei aqui, ó. Agora eu vou esperar o time passar. Vou me desfazer do antigo ninho. A gente vai fazer um novo ninho. Pra gente poder chamar mais gente. Respeitando aí o limite de filhotes. Um dos meus filhotes teve que sair. O outro já tá ficando sub. E é isso. Vamos montar outro ninho aqui. O que é isso? Por que tudo isso de dentro aqui? Opa! Os caras quebrando regra aqui na minha frente, cara. Três quebrador de regra aqui, mano. Não sei qual é a dificuldade dos caras jogar certinho, mano. 2D no já era apelão demais. Os caras precisavam de três. Não precisa, mano. E tomaram pau, tá? Tomaram pau ainda. Ainda assim tomaram pau. Sai da água, seu gostoso. Olha isso. Tá muito ruim aquele ali. Meu amigo, esse da ponta aqui tá no osso da borboleta, tá? Ah, não acredito, velho. Tá de sacanagem, mano. Olha esses caras, velho. Olha esses caras, velho. Cara, todo mundo. Era pra ser uma gameplay, né? Mas virou um vida de ADM aqui. Lamentável isso, cara. Bom, depois de punir cabalmente aí os quebradores de regra, vamos continuar aqui. Vamos pra planície, porque o Furasa, que tinha sido morto aí pelos quebradores de regra, eu já puxei ele, deu o grogo. E agora a gente vai pra planície caçar. Quebrar regra aqui já é complicado, rapaziada. Quebrar na minha frente, então... Eu já puno dentro do jogo mesmo. E olha aí o tamanho da nossa tropa. Era tudo filhote, ó. Só sobraram dois no fim das contas, porque alguns tiveram que sair. Mas já estão grandes. Agora a gente é um grupo de alo full. E a gente ainda pode ter quatro filhotes, rapaziada. Só amassar. Não vai aguentar o nosso grupo nem a pau. Ah, não acredito! Ah, meu Deus! Nossa, mano! O argentino acabou morrendo, rapaziada. Vamos dar uma olhada se tem água aqui, mas provavelmente não vai ter, tá? Não tem. É, vamos seguir viagem. Hum, aparentemente aqui dá pra fazer um ninho. Tem tudo próximo. Nossa, mas tem um ninho aqui já. Vamos eliminar a concorrência. Raiz, madeira. Vamos atrás dos itens agora. Chegou um rex aqui no nosso território, galera. Tem que expulsar ele daqui. Nossa, acertou em Mispzão. Vai, Rex. Vaza. É só você ir embora, Rex. Meu Deus. Ele vai achar o ninho, mano. Ai. Tomei. Tomei. Nossa, não tomei. Tomei. Tá, agora eu tomei E já era pra mim Caramba, mano Ah, não acredito, eu sabia que isso ia acontecer Não acredito, mano Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera E o que vocês acharam? Eu espero que vocês tenham gostado bastante Dessa aventura que a gente passou aí Com ninhada, filhotes E tudo mais Se você gostou, cara, deixa aí o seu like Compartilha o vídeo pra ajudar Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não esquece de deixar seu comentário no final Beleza? Lembrando que eu gravo os vídeos no servidor Dominion Survival Que é o meu servidor de Patch of Titans E também de The Isle O link tá na descrição Dá uma lida nas regras E depois é só procurar pelos dois servidores nos jogos, tá certo? Isso aí é tudo então, rapaziada Um forte abraço, fiquem todos com Deus Falou e valeu! Falou e valeu! Falou e valeu! O que é isso?